Atenção, olha, cerca de 100 integrantes do tiro de guerra de Rio Preto fazem um mutirão de doação de sangue no hemocentro da cidade. Além do sangue, os atiradores se cadastraram para serem doadores de medula óssea. Uma boa iniciativa, veja só. Muitos foram doar pela primeira vez e agora pretendem serem doadores fixos. É muito agradável, é gratificante estar doando, podendo estar ajudando alguém. E espero poder estar voltando sempre, sempre que puder doar, estar doando. Muitas pessoas precisam, né? Então, se puder expor um pouco do seu tempo para poder fazer isso daí, acho muito legal. Cerca de 100 atiradores do tiro de guerra de Rio Preto foram até o hemocentro para doarem sangue e se cadastrarem como doadores de medula óssea. O mutirão é para atender a demanda do banco de sangue e também estimular a doação. O exército, ele trabalha na sua função principal de defesa da pátria, mas que também atua nas áreas de ação cívico-social. Então, campanha do agasalho, campanha da dengue, campanha de doação de sangue, cadastro de medula óssea, como a gente está fazendo hoje. O exército está sempre presente nessas ações. O hemocentro sempre precisa de doações, principalmente dos tipos negativos. Usa-se muito dessas tipagens, principalmente o O negativo, que ele é o doador universal. Ele serve para todos os outros tipos e só recebe de si mesmo. Então, em casos de emergências ou cirurgias de pessoas O negativo, a única escolha é desse tipo sanguíneo, né? Ser também um doador de medula é essencial. É a única chance de quem tem leucemia, por exemplo, de sobreviver. O cadastro, ele pode ser feito a partir dos 18 anos. Então, é muito importante, assim como os meninos do tiro de guerra com 18 anos já vão entrar para esse cadastro, é muito importante que as pessoas, elas façam esse cadastro antes de conhecer alguém que precisa, né? Porque eles já vão estar ali disponíveis no banco de dados. A chance é muito rara. É uma a cada 100 mil pessoas no Brasil e uma a cada 1 milhão de pessoas cadastradas no exterior. Então, quanto mais pessoas entrarem nesse banco de dados, torna-se mais real essa chance de achar alguém compatível, né? Poxa vida, e a gente estava falando aqui, qual é o pagamento que a gente recebe de uma ação dessa? Você vê o seu semelhante feliz, você não sabe como você sai satisfeito de exercer a sua função de cidadão. Porque você sabe que todo mundo tem uma função, ninguém vem por acaso aqui, não é verdade? Se você acredita nisso, eu acredito que eu não estou aqui por acaso, né? E tem certeza que ninguém está. Então, você fazendo a sua função, se você é saudável, se você tem um trabalho, tem uma função, tem uma família feliz, agradeça a Deus e retribua para o seu próximo. Eu acho que o que a gente está precisando é mais disso, né? É doação, é aquele sentimento altruísta de ajuda ao próximo. Então, você aí de casa, se torne um doador de sangue, como esses atiradores aí. Parabéns, viu? Ótima atitude de todos vocês, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai seguir na mesma linha, pelo menos é o que a gente espera. Eu sei que a correria é grande, são muitos afazeres, muitos compromissos, mas vamos lá, gente, vamos ser um doador de sangue. Ah, mas eu nunca precisei, eu não conheço ninguém que precisa. Agradeça a Deus, porque tem muita gente precisando, muitos acidentes, então os estoques de sangue têm que estar completos, tá bom? Só que depende da sua ajuda e se torne um doador frequente, né? Para que não adiantem uma vez lá e nunca mais voltar. Então, vá sempre realmente dentro das regras aí para ser um doador de sangue. O Hemocentro de Rio Preto fica na Avenida Jamil Férez Kifuri, 80, Jardim Panorama, do lado do HCM. E é aberto todos os dias até a uma hora da tarde, tá bom?